E aí, pessoal? Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. No nosso vídeo de Dica Enem hoje, nós vamos conversar sobre ressonância, um assunto que o Enem ama. Espero que goste do vídeo. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! A definição de ressonância é meio estranha. A definição é a seguinte. Ressonância está associada ao aumento da vibração de um sistema quando excitado por uma fonte cuja frequência é igual à frequência natural de vibração do sistema. Como assim? Bom, a ideia é a seguinte. Todo sistema tem uma frequência natural de vibração. Se você tiver uma fonte cujo ritmo, cuja frequência coincida com a desse sistema, esse sistema entra em ressonância com a fonte, passando a oscilar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Para você entender bem a ressonância, nós temos que ir para os exemplos práticos, porque é isso, inclusive, que o Enem faz. Te dá uma situação e pergunta, qual é o fenômeno que explica isso? Aí você vai lá e marca ressonância. O primeiro caso legal de ressonância é o seguinte, ó. Ruptura de uma taça de cristal no grito. Você já viu isso alguma vez, né? Uma pessoa que é tão cabulosa que ela pega uma taça de cristal e, no grito, ela consegue quebrar a taça de cristal. Na verdade, essa pessoa não é tão cabulosa assim. Tudo bem que não é fácil fazer isso, né? Mas qual é a física por trás disso? Quando você pega as molequinhas lá da taça, as molequinhas estão vibrando constantemente, num certo ritmo, numa certa frequência. Ao gritar, você produz uma onda sonora. Se a frequência dessa onda sonora coincidir com a frequência natural de vibração dessas molequinhas, a amplitude de vibração dessas molequinhas vai aumentar e elas passam a oscilar cada vez mais. É como se fosse assim, ó. Imagina que as molequinhas estejam aqui vibrando, nesse ritmo, nessa frequência. Aqui vai ser a onda sonora, tá? Se a onda sonora tiver o mesmo ritmo, a mesma frequência, o sistema entra em ressonância. Veja bem o que acontece, ó. 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 E ele passa a oscilar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até levar a ruptura do material. Mas, Thales, como é que eu faço para descobrir a frequência que eu tenho que gritar? Bom, bastaria você pegar a taça de cristal e dar um peteleco nela, né? Se você der um peteleco nela, ela vai fazer... Esse é o som que você deve produzir para conseguir quebrá-la. Porque esse som é produzido pela vibração das molequinhas quando você deu o peteleco. Uma outra situação de ressonância é aquecimento de água com micro-ondas. Inclusive, já foi questão do Enem. Quando você coloca alguma coisa que tem água no micro-ondas, esse negócio esquenta. Por que ele esquenta? Porque a frequência que nós temos lá dentro do micro-ondas, as micro-ondas, tem uma frequência de 2,45 GHz, que coincide com a frequência natural de vibração de molequinhas de água. Assim, molequinhas de água passam a vibrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, aumentando a agitação do sistema, levando ao aquecimento. Se você colocar algo que não tem água, possivelmente ele não irá esquentar. Por exemplo, um prato de vidro sem nada, ele não esquenta quando colocado dentro do micro-ondas. Quando você faz sintonia de um sinal, você também faz isso com ressonância. Por exemplo, quando você vai escutar rádio. E aí, quando você escuta rádio, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu costumo escutar rádio 98.3 MHz. É a 98 FM. Quando você vai escutar 98 FM, o que você faz é mexer em algumas condições do seu circuito elétrico do rádio, que faz agora com que os elétrons da antena passem a gostar, a entrar em ressonância com a frequência de 98.3 MHz. E aí, ao entrar em ressonância, ele gera um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é transmitido para o alto-falante, e o alto-falante produz uma onda sonora, e aí eu consigo escutar a rádio. Então, todo o processo de sintonia acontece por ressonância. Inclusive, é por isso que o sinal de uma rádio, muitas vezes, não interfere no sinal da outra. Por quê? Porque como as rádios têm frequências diferentes, o elétron da antena ou vai gostar de uma frequência, ou vai entrar em ressonância com a outra. De tal forma, então, que ele não consegue ler os dois sinais. Exceto quando você tem dois sinais de mesma frequência. Aí dá pau. Quando você tem dois sinais de mesma frequência, aí a sua antena passa a ler os dois sinais. Cruza os dois sinais, dá interferência, uma mistura de um com o outro. Aí não fica legal. É o que acontece, por exemplo, quando você tem uma rádio irregular, uma rádio pirata, emitindo frequência num sinal de uma outra rádio. E aí isso atrapalha um pouco a sua sintonia. Beleza? Se você quer saber mais sobre ressonância, eu tenho um vídeo completíssimo lá na plataforma Bio Explica. E tem vídeo também lá no meu canal, youtube.com.br Chamo Físico. Aproveite e me siga nas redes sociais, arroba Chamo Físico. Espero que tenha gostado. Foi um prazer e até o próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.